Desasso cego Que deixaste quando foste em silêncio Esta vida que é apenas um momento Neste coração agora mais fácil Desasso cego De quem tanto amou e queria ter mais tempo Por embalabas todo o sentimento Que me envolve agora no abraço frio Quem me der aos meus olhos fechar E voltar ao passado Enganar o destino e ficar Outra vez ao teu lado Ensina-me a viver Ensina-me a seguir A vida sem te ter Não olha por mim Diz-me que futuro Vem voltar a sorrir Ensina-te-me tudo Menos a viver sem ti Desasso cego De quem vive agora com mais desapego De quem já não mais partilha seus segredos Ou quem sempre esteve lá Para me ouvir Desasso cego Desasso cego Que rouba a cama e me mata por dentro E me deixe entre a tristeza e medo De não saber o que virá a seguir Quem me der aos meus olhos fechar Quem me der aos meus olhos fechar E voltar ao passado Enganar o destino e ficar Outra vez ao teu lado Ensina-me a viver Ensina-me a seguir A vida sem te ter Não olha por mim Diz-me que futuro Vem voltar a sorrir Ensina-me a seguir Ensina-me a seguir Menos a viver sem ti Desasso cego De quem vive agora com mais desapego